Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui pra perguntar pra você que tipo de voz você tem escutado nos seus últimos dias. Eu sei que Deus pode falar conosco através de muitas maneiras, né? Através da vida de pessoas, Ele mesmo, se você se conectando com Ele, você pode ouvir a voz dEle. Você lendo, né? A palavra de Deus, você pode ouvir a voz dEle. Mas eu quero saber de você. Você tem discernido a voz que você tem escutado? Você, mulher, no seu dia a dia e na sua casa, quando você tá cuidando da sua casa, fazendo sua comida, arrumando seus filhos pra ir pra escola, você às vezes escuta uma certa voz trazendo desânimo, trazendo dúvidas ao seu coração. Será que realmente essa é a voz certa que você tem que ouvir? Eu convido você a discernir a voz que tem falado aos seus ouvidos, ao seu coração. Assim como um aparelho certo consegue captar as ondas do rádio, né? Que ficam por nosso ambiente, sintonizando na estação certa. Você consegue ouvir a voz que tá sendo transmitida. Eu peço pra que você também seja assim, pra que você seja esse aparelho correto, que vai sintonizado, vai entender a voz certa, que precisa ser transbordada, passada pras outras pessoas, pra sua vida e pras outras pessoas. Muitas vezes nós temos pessoas que falam na nossa vida, ou nós lemos, ou vemos coisas na internet que não edificam e só trazem dúvidas e constrangimentos e doam pro nosso coração. Então, eu convido você a ir na fonte certa, pra que você tenha no seu dia a dia gratidão e possa também sonhar com melhores momentos, com uma vida mais abundante. E eu falo pra você que esse lugar é a palavra de Deus. É você conectado com o Senhor. E não é difícil você fazer isso. Simplesmente, aonde você estiver, pare e busque por Ele. E fale com Ele nos seus pensamentos, no seu coração. Respire fundo. E fale, Deus, eu quero te ouvir. Eu quero ver sua voz. Vem cá, me ajuda com os meus filhos. Vem aqui, me ajuda com a minha família. Me ajuda na minha casa, me ajuda com os meus sonhos. Deus sempre está disponível para nos abençoar. Antes de ser a vontade de qualquer pessoa, antes de ser a vontade de um líder, ou vontade de um cônjuge, ou vontade dos seus filhos, é a vontade dEle que você, mulher, que você seja transformada, que você fique bem e feliz para viver as coisas que Deus tem colocado diante de você. Então, eu convido você agora mesmo a discerne a voz que você tem escutado nos últimos dias. Para, pensa, ela tem te edificado, ela tem construído algo bom para a sua vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Se isso não tem acontecido, abafa essa voz, sintoniza esse aparelho que é você na estação certa e comece a ouvir a voz que verdadeiramente vem de um lugar lindo, de um lugar maravilhoso e essa voz verdadeiramente quer abençoar você. Sintonize na estação certa e ouça a voz de Deus.